oi e tudo bom estamos aqui hoje no centro de pensacola da minha cidade nós vamos fazer um turismo por essas casinhas antigas a gente vai conhecer a história da cidade eu já falei isso pra vocês há muito tempo atrás aqui no canal mesmo tem um vlog onde eu falava que dava pra fazer esse turismo e nós vamos hoje visitar custa seis dólares né mãe sete dólares oito dólares oito dólares sete dólares para a terceira idade e oito dólares para a média idade não é o meu caso tá a desculpa então eu terceira eu né tá entendi a então a gente vai fazer o o tour aí eu queria mostrar isso aqui pra você já que ele está aqui tá vendo isso aqui ó todo mundo pedala junto e vai bebendo gente eu já falei isso também pra vocês aqui no canal nos meus blogs se você está chegando agora eu te aconselho a pegar todos os blogs que eu tenho no canal dos estados unidos e assistir todos porque a diversão na certa tá eu prometo a vocês agora não comer alguma coisa porque o tour é uma hora e daí nós vamos voltar pra cá então e aí nós vamos passar por todos esses lugares então se vocês quiserem conhecer um pouco da parte histórica de pensacola é só você ficar aí que você vai acompanhar junto com a gente então essa aventura que a gente vai fazer agora aqui no canal tá conversando com mamãe que você falou eu queria pedalar e bebê pedalar e bebê eu achei muito bom ela virou pra mim e falou assim eu queria pedalar e bebê só que eu não sei o que você faz primeiro pedala ou bebe será que eu conseguiria me coordenar pedalar e bebê ae 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 Essa casa aqui, que ele falou, é a casa original, depois da Segunda Guerra Mundial, eles construíram uma nova, porque a primeira, ela pegou fogo na época. É muito legal, gente. Foi a primeira escola de Pensacola, foi aqui. E as casas não tinham cozinha, com medo de que pegasse fogo, então as cozinhas eram assim fora. Aí a pessoa atravessava, tipo, a rua, assim, pra vir cozinhar, no caso. Gostando o tour, mãe? Ai, tô adorando, só que tá um calor, gente. Vocês não tem noção. Não tem ar-condicionado aqui fora, né? Não, nem dentro das casas históricas. As casas históricas não tem, porque não tinha, né? Porque a gente tem que viver o momento. Meu Deus! Tamo vivendo aquele momento mesmo, na história. Aqui, gente, é o quarto das crianças, no caso. Mas isso aqui é o interessante que eu quero mostrar. Aqui que tomava banho, tá? Na época de 1800 e tralala. Tchau, tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tão gostando? Um pouco de cultura, né? Muito bom, muito interessante. Muito interessante saber como as pessoas viviam naquela época, como elas dormiam, né? E aqui Pensacola foi a primeira, pelo que eu entendi, ele falou que foi a primeira cidade estabelecida aqui. Primeira cidade nos Estados Unidos? Primeira cidade que teve assim uma cara de cidade mesmo. Foi Pensacola, olha só. Viu, gente? Pensacola é ótimo, só fica longe de Orlando. Mas é ótimo. Agora a gente vai entrar na igreja. Gente, estão gostando? Tá quase acabando. Fica aí que ainda tem mais coisa pra gente fazer, tá? Se você não gosta dessa parte histórica, espera, tá? Porque eu vou mostrar outras coisas lá, mamãe. Vamos ver no passo da tartaruga. Tartaruga! Uma coisa que mais tá impressionando, né, mãe? Que a gente tá olhando, nenhuma das casas tem banheiro. Nenhuma. É, não tinha água encanada, né? Naquela época? Não tinha água encanada. Vamos virar pra eles verem aqui, ó, desse lado. Não tinha água encanada, daí não tinha o que fazer, né, gente? Então, antigamente, você vê, essa é a década de mil... Sei lá. É na 80s. Mil oitocentos e sessenta e cinco. Eles viviam igual cachorro, né? Faziam as necessidades na grama, mãe? É, não tinha banheiro, tinha que ser lá fora. Então os cachorros que ensinaram como que faz. Nossa. Gente. Estamos agora com um sorvete. Tá tirando foto, mamãe? Mamãe blogueira. Ó o que mamãe está fazendo. Mamãe blogueira. Aqui, ó, tamo nesse lugar Baskin Robbins. É um lugar super bom de tomar sorvete aqui nos Estados Unidos. Eu acho que tem em alguns lugares aí. O sorvete é muito bom. E eu pedi um sorvete que ele é de... É, orange, olha eu. Orange. Orange. Orange, é de laranja com morango. E mais um outro que eu esqueci. É, abacaxi. Abacaxi. É uma delícia, gente. E esse de mamãe? Mamãe está enfiando o pé na jaca. Mamãe está jocando hoje. Mamãe está jocando no sorvete. Chocolate. E, qual é o outro? Caramelo pra alineio? Qualquer coisa. Aqueles que é pra alineio. Aqueles jacarão. Jacô. Jacô. E filhinha está aqui contida. Porque filhinha também não é muito fã de sorvete. Uma coisa que eu não gosto muito de sorvete. Mas eu vou tomar esse sorvete aqui. Tá? Então, a gente vai tomar um sorvete. Daí, depois, o que a gente vai fazer? Mamãe quer ir no shopping comprar uma camisa da cidade de Pensacola. Não, Maria. Né? Então, calma aí que a gente já volta com mais alguma novidade, com certeza. Porque as coisas acontecem aqui nesse canal quando mamãe está aqui, né, mamãe? Quando mamãe está. Sempre alguma coisa acontece. Então, se você quiser dar risada, continua aí. Eu vim aqui na Best Buy rapidinho pra saber quando que o iPhone 7 vai ser lançado. Você pode, na Best Buy, fazer a pré-ordem no dia 9. E ele vai ser lançado setembro 19. Tá? Então, pra quem quer o iPhone 7, euzinha. Setembro 19, ele está sendo lançado. Como eu tenho um plano, eu tenho um plano de telefonia que, assim, a cada dois anos eu posso renovar o meu plano e trocar o aparelho, né? Então, eu tenho direito a trocar meu aparelho. Eu vou aproveitar esse meu plano pra trocar meu aparelho pelo iPhone 7. Porque quando eu fui, a gente foi renovar, enfim, fazer os lances, aí eu fiquei sabendo que ele ia ser lançado agora há pouco. Eu falei, ah, vou esperar pra trocar. Porque o meu é 5S e eu já vou pular pro 7, né, minha gente? Tá? Então, era isso que eu ia fazer aqui. Agora, vamos pra casa.